O governo de São Paulo enviou uma equipe do Corpo de Bombeiros do Estado para auxiliar nas buscas por vítimas após as fortes chuvas que atingiram Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O grupo que seguiu para a cidade no helicóptero Águia do Comando de Aviação da Polícia Militar é composto por dois bombeiros e dois cães farejadores. O Estado de São Paulo também enviou uma viatura que seguirá até Petrópolis com outros dois bombeiros para realizar o apoio terrestre. Legenda Adriana Zanotto